Aqui no Shopping Car e é um desfile, eu vou mostrar pra você um pouquinho desse desfile e uma novidade por aqui, espero que você goste, deixa aí pra mim os comentários, um beijo! R$45,00 a saia, aqui é a saia mais linda! Olha que graça, aqui no Shopping Car, olha que lindo, amei! Muita coisa legal, R$30,00, olha que graça, saia R$25,00, legal! No Shopping Car tem muita coisa boa hoje, olha só que lindo, R$55,00, lindo né? Bem bonito, vou vim pra trás pra vocês verem, no parejo é R$60,00, é no atacado R$55,00, então R$5,00 de diferença, e umas três coisas legais por aqui, olha só que bacana! Gente, tem muita coisa legal no Shopping Car, eu recomendo vocês virem com certeza, olha, saia R$35,00, que linda! Olha, R$38,00 a blusinha, fica bem bonito, tem várias lojas aqui no primeiro andar, aproveitando que tá tendo um evento, eu já tô mostrando pra vocês, tá? Tô dando um tourzão aqui pra gente ver, a gente pode vir depois e fazer um vídeo especial só do Shopping Car. É o preço, bacana, não é sacado não! Ó, essa saia que linda no plus, tá R$48,00 no atacado e R$52,00 no varejo, olha só que lindo! Super bonito, né? É tudo aqui, então as meninas estão desfilando hoje no evento, eu já tô mostrando pra vocês mais ou menos o que tem por aqui, super bonito, né? Olha que lindo essa saia, R$30,00, na última de presente, olha só que lindo essa saia, bem bonito! Olha que legal! Que lindo esse, gente, da Praga, tá bom? Que coisa linda! Vai ter foto, tá? Muito fofo! R$50,00, gente! Agora até... As convidados por aqui também tem no Shopping Car, a loja da Praga, tá bom? Maravilhoso! Esse macaquilho na Praga Charme, gente, olha que lindo! Quanto que é? R$50,00! Muito lindo! Aí aqui, olha esse que gracinha, quanto que é esse? R$50,00! R$50,00! Muito lindo! Esse macaquinho, esse macacão que eu gostei bonito, pega pra mim esse azul, ele também deve ser R$50,00! Olha só que lindo! Gente, R$65,00? Olha só que lindo, gente, minha cara! Olha a manga dele! Ai, que super comportado! Eu quero ele pra mim! Maravilhoso, eu amei! R$50,00! R$50,00! Música... Isso ajuda muito, tá bom? Um beijo pra vocês Vamos pro próximo vídeo, você vai vir com tudo Um beijo, gente!